A entrevista ao Jornal da Fronteira fala agora com o Sr. Valdinei Batiste, ele que é Secretário de Saúde da Cidade de Flor da Serra do Sul irá comentar sobre as principais ações que a Secretaria vem desenvolvendo nesses últimos tempos. Então, com satisfação a gente recebe no Jornal da Fronteira este meio de comunicação que tem um longo alcance, muito, bastante acessado. E nós, enquanto Secretaria da Saúde aqui na Flor da Serra do Sul, estamos buscando sempre atuar aí de uma forma crescente, nos adequar sempre como prestadores de serviço para que os serviços aqui prestados sejam os mais resolutivos possíveis e que a população possa encontrar um serviço de qualidade e possa ver aí satisfeito o seu anseio, suas justas ansiedades e necessidades quando se fala em demanda de saúde. Estamos sempre atentos às circunstâncias que vão aparecendo no dia a dia, principalmente com essa situação aí do Covid, que é uma situação ainda muito atual. Estamos aí criando uma mentalidade que ainda é um pouco adiantada, que não é uma situação passada, ela é uma situação ainda atual e vem em nosso município, apesar da estabilidade nos casos de agravo, nós estamos atualmente experimentando aí um nível crescente de infecção. Então, está aumentando nossos casos de números ativos na atualidade, estamos monitorando esses casos, testando a população praticamente em massa. No outro dia aí fomos numa malharia que nos acolheu e estamos aí também participando e buscando participar e fazendo as outras, fazendo um teste em massa em todo o pessoal e começando principalmente por aqueles que trabalham de uma forma em ambientes mais fechados aí para vermos o nível de circulação no nosso município. Pela testagem, pela positivação, nós vemos que não é fraco. Nós estamos com o vírus bastante ativo e circulando de uma forma bem significativa. E nós já estamos começando a lidar também com as situações do pós-Covid. A situação do pós-Covid nos preocupa e a questão das demandas que se acumularam pelo fechamento ou pela redução da prestação de serviço nesse tempo mais crônico pelo qual passamos e que ainda estamos passando, de certa forma, mas que foi mais crônico do que agora. Então nós temos uma longa fila de cirurgias eletivas. Estamos buscando aí junto com os secretários da oitava regional, junto com a oitava regional de saúde, nas negociações aí com as referências, estarmos sempre presentes, participantes, levando nossa angústia, nossa situação para que se retome imediatamente o quanto antes esse serviço e nós possamos atender a essa demanda que se acumulou de uma forma muito significativa. Nós só nas cirurgias eletivas, só de vesícula e hérnia, para termos uma ideia, nós temos 50 na fila. Então vai ser um trabalho árduo, fora as outras especialidades de ortopedia, urologia e outras situações que também estão bastante angustiantes. Procuramos, na medida do possível também, manter um clima aí bem agradável, acolhedor entre os prestadores, aqui os servidores públicos que trabalham na saúde, buscando sempre criar um clima familiar, para que nós sintamos bem e somente estando bem nós poderemos prestar um bom serviço. Então estamos trabalhando também, buscando aí apontamentos para a saúde mental do próprio prestador, do servidor público, que passa sempre por essa pressão, por essa pressão do resultado, muitas vezes imediato, cobrado pela população e muitas vezes não possível. Então a nossa preocupação é lá com o usuário e com a pessoa que está dentro também, para que todos possam estar aí afinados e no limite aí das suas forças, das suas capacidades, está bem o melhor para produzir o melhor possível. E também temos um bom diálogo aí com sempre com o gabinete, o prefeito Júnior, a vice-luci, estão sempre presentes, é muito frequente a presença deles aqui na secretaria, acompanhando, colocando-se à par da situação, querendo de uma forma participativa e colaborativa, é opinar aí, né, e dar apontamentos e incentivar para que se busque as soluções o mais imediato possível. Então a nossa, sempre, né, a carta verde aí, né, da questão do gabinete, nós sempre trabalhamos aí com uma justa liberdade, né, com uma justa autonomia e sempre prestamos, claro, as devidas informações que são justas e necessárias aí para ver sempre essa unidade de atuação enquanto gestão municipal como um todo. Então o que eu diria é mais ou menos nesse ponto, né, estamos com desafios grandes, superando desafios que virão aí, né, no pós-pandemia com a retomada de algumas situações que se tornaram mais precárias nesse tempo de pandemia. A questão da saúde mental do nosso povo, queremos retomar e já temos planos aí bem traçados e alinhados para a retomada dos trabalhos em grupo, né, caminhada com obesos, com os diabéticos, né, o pessoal ficou muito preso em casa, isso causou certas perturbações, né, e a gente sabe das angústias que a pandemia também trouxe na questão da saúde mental, estamos monitorando agora no retorno à saúde aí fisiológica dos nossos pacientes, né, muito alterado, a equipe da enfermagem outro dia estava me fazendo um relato mostrando a porcentagem de alterações dos exames que foram feitos, né, nas pessoas que antes mantinham uma certa regularidade, né, com atividades, né, complementares aí, que se sumavam à questão, né, da medicina e à questão medicamentosa. E essas situações geralmente se agravaram, né, pelo abandono de alguns, temporário aí, né, de alguns programas que eram realizados. Então aí, juntamente com o NASF, a gente está buscando retomar essas atividades, né, para que tudo possa se normalizar o mais breve possível. Queremos renovar o nosso compromisso, né, com a população, dizer que estamos sempre abertos aí a opiniões, a sugestões, as críticas, quando positivas, né, e assim que apontam melhorias, né, as críticas construtivas, não críticas positivas, né, as críticas construtivas que tragam alguma observação que possa nos levar a algum melhoramento. A Secretaria é um espaço muito democrático, então sinto-se à vontade para chegar, para reivindicar, para sugerir, né, para participar da gestão, porque o munícipe aqui já tem vez também. Nosso obrigado aí pelo espaço, né, e peçamos aí a Deus sempre que dê forças a todos aí para que possamos ir em frente nesses tempos que já foram piores, mas ainda são muito difíceis, né, na vivência do nosso dia a dia, e que a vacina aí traga um alento nessa situação da pandemia. E estamos aí no próximo sábado também vacinando já as pessoas de 18 anos ou mais e está nos trazendo uma certa tranquilidade. Apesar do nível alto de contaminação, os agravos clínicos são insignificantes, né, todos estão bem, estão positivados, mas estão bem, né, estão isolados em casa fazendo os acompanhamentos necessários e estão evoluindo de uma forma muito boa para aí superar essa contaminação. Deus abençoe a todos e obrigado pelo espaço novamente. Apoio Legenda Adriana Zanotto